Projeto de uma instalação de bombeamento básica Raimundo Ferreira Inácio Aula 2 Para realmente ser aprendida, a aula deve motivar o estudo diário e solitário Seja aonde for, cada um busque aonde se sentir melhor Mas lembre, um pouco por dia, todos os dias Sem fim de semana, sem férias, sem coisas nenhumas Vamos falar um pouquinho sobre a hidrostática Que é a disciplina que estuda o fluido em repouso Então aqui temos uma figura que mostra a situação do fluido em repouso E também temos outra que se eu observar, me parece que o fluido está em movimento Porém dentro da garrafa, pelo fato do nível ser constante, o fluido é considerado em repouso O primeiro conceito que devemos recordar seria o conceito de pressão Ora, pressão é o módulo da força normal sobre a área Agora, eu tenho que pensar o seguinte Se eu pensar numa superfície onde eu tenho a pressão atuando A pressão atuando em uma superfície vai sempre originar uma força normal à superfície E essa força normal à superfície seria a integral da pressão vezes o meu DA Vantagem do fluido em relação ao solo O fluido, ele não quebra E eu não tenho necessidade de usar dispositivos para mudar a direção da força que foi aplicada No caso do fluido, ao aplicar uma força, eu sempre vou estar originando uma pressão E essa pressão é transmitida para todos os pontos do fluido e vai para todas as direções É importante observar o seguinte Se no caso eu estiver trabalhando com uma pressão constante Eu posso falar que a força normal seria essa pressão vezes a área onde a pressão atua Simplesmente por quê? Porque a pressão saiu para fora da integral, ela é constante Então aqui eu estou com pressão constante e com uma pressão média Isso é a mesma coisa Outra coisa que deve ficar clara para todo mundo é que pressão é diferente de força Para comprovar isso, eu pego um exemplo onde eu tenho a mesma força Tanto em A quanto em B, uma força de 100 N Aplicada em áreas diferentes Desta maneira, em A eu vou ter uma pressão de 10 N por centímetro quadrado Enquanto que em B eu vou ter uma pressão de 20 N por centímetro quadrado Cuidado, hein? Não confunda N por centímetro quadrado com N por metro quadrado N por metro quadrado eu posso chamar de Pascal Outra coisa que deve ficar clara é que eu tenho a mesma força originando pressões diferentes Então isso comprova que pressão é diferente de força Bom, nesse ponto vamos falar da escala efetiva de pressão e da pressão em um ponto fluido contínuo em repouso Contínuo para garantir que mesmo no ponto fluido exista a matéria do fluido A escala efetiva é aquela que adota como zero a pressão atmosférica local Portanto, existiam pressões negativas que eram menores que a atmosfera Nulas que eram iguais à pressão atmosférica e positivas que eram maiores que a atmosfera Está certo isso? Perfeito! É isso mesmo! Bom, vamos falar agora sobre a pressão em um ponto fluido Pela hipótese do contínuo, eu posso garantir que um ponto fluido tem um DA E aqui é importante, olha, esse ponto fluido vai ter a mesma pressão em todas as direções Para que ele possa permanecer em repouso, que é uma das condições Se em todas as direções eu tenho a mesma pressão, ela não depende da direção E se ela não depende da direção, fica comprovado que a pressão é uma grandeza escalar Vamos trabalhar também na escala efetiva, aquela que adota a pressão atmosférica igual a zero Se eu tenho um DA, sobre o DA, certamente vai existir um volume E esse volume eu vou calcular como área da base vezes, no caso, a profundidade do ponto Ora, se eu tenho um volume, certamente eu tenho um peso E não dá para determinar esse peso através de uma balança Então como eu vou determinar esse peso? Lembrando do conceito do gama, do peso específico, que é constante nesse caso Então tanto faz eu pegar 10 mil litros, como pegar 0,0001 litro O gama vai ser o mesmo Ora, se o gama é o mesmo, o pós-peso seria o gama vezes o DV Ou seja, gama vezes H vezes DA Se eu divido tudo por DA, não altera a igualdade E aí eu vou ter, no meu caso, DG sobre DA, força normal sobre área, como sendo uma pressão E aqui eu cancelo o DA Então eu vou tirar que a pressão do ponto fluido na escala efetiva, onde a pressão atmosférica vale zero Seria o produto do seu peso específico pela profundidade do ponto Ora, e diante disso eu poderia recordar o Teorema de Esteve, que é originado disso No Teorema de Esteve eu pego dois pontos Determino a pressão do ponto 1, que seria gama H1 Determino a pressão do ponto 2, que seria gama H2 E a partir daí eu posso simplesmente falar que a diferença de pressão entre dois pontos fluidos Pertencente a um fluido contínuo incompressível em repouso É igual ao produto do seu peso específico Pela diferença de altura entre os pontos Isso vai ser importante para a leitura de pressões através de aparelhos Utilizados em instalações de bombeamento Aquelas instalações que nós temos como objetivo aprender a projetar Ora, vamos também recordar o conceito de carga de pressão em piesômetro Também é importante para os estudos, projetos e instalações hidráulicas básicas A carga de pressão é simples Ela simplesmente é definida como sendo a pressão dividida pelo gama Ora, isso veio do conceito da pressão em um ponto fluido na escala efetiva A carga de pressão sempre vai ter uma unidade de comprimento Só que para saber o fluido que eu estou considerando Ela é uma unidade de comprimento acrescida do nome do fluido As mais usuais para o estudo de instalações de bombeamento Seriam MCA, que seria metro de coluna de água E milímetro de HG, ou seja, milímetro de mercúrio Outra coisa, os piesômetros são tubos de vidro graduados Aberto em uma das suas extremidades Eles são usados para determinar a carga de pressão Ora, aqui eu pego um exemplo Onde eu tenho simplesmente uma mangueira alimentada por uma torneira Se eu faço um furo em seções distantes Eu vou ver que se eu não mexer na torneira A altura vai ser sempre a mesma Se eu colocar um piesômetro lá, eu leio essa altura E essa altura é a chamada carga de pressão Peguei um exemplo aqui Falei que a carga de pressão na seção seria 20 metros E a carga de pressão na seção 2, 17 metros Eu podia colocar MCA, metro de coluna d'água Nas duas que não alteraria nada Metro ou metro de coluna d'água é a mesma coisa Só para indicar que eu trabalho com água Ah, e aí eu posso garantir que o piesômetro trabalha na escala efetiva Perfeito, perfeito Ele trabalha na escala efetiva A tal ponto que se a pressão dentro for igual à pressão atmosférica Ele não indica nada Perfeito, é isso mesmo Agora, vamos falar da escala absoluta E para falar da escala absoluta Eu preciso falar do barômetro O barômetro, o aparelho determinado Para leitura da pressão atmosférica local Ora, não teria sentido eu construir um aparelho Para indicar sempre zero Por quê? Porque se eu trabalho na escala efetiva A pressão atmosférica vale zero E se ele trabalhasse na escala efetiva Eu não saberia se o aparelho estava quebrado ou não Porque ele ficaria indicando sempre zero Então por esse motivo O barômetro trabalha sempre na escala absoluta Para determinar a pressão atmosférica local Que também recebe o nome de pressão barométrica Bom, a animação a seguir Mostra o princípio de funcionamento básico Eu vou preencher uma proveta com mercúrio Expulsando totalmente o ar E vou colocar o mercúrio também no recipiente Vou emborcar essa proveta no recipiente E ela vai descer um pouco e vai adquirir o equilíbrio Acima do mercúrio dentro da proveta Considero a existência do vácuo absoluto No caso de eu estar ao nível do mar Uma temperatura mais ou menos de 15 graus Celsius Essa altura seria 760 milímetros de mercúrio Ou 76 centímetros de mercúrio E daí eu vou tirar que a leitura do barômetro Será sempre a pressão atmosférica local Igual a carga de pressão que eu leio no barômetro Vezes o gama do mercúrio Por que o mercúrio? Ah, porque o mercúrio tem uma densidade bastante alta E isso me acarretaria alturas menores Então fica fácil da gente conseguir ler Diagrama comparativo entre escalas Vamos verificar isso Eu traço um plano horizontal Uma reta horizontal E vou falar que ela representa o vácuo absoluto Ora, se ela representa o vácuo absoluto É o zero absoluto Ou seja, o zero da escala absoluta Vou pegar um barômetro E vou determinar a pressão atmosférica local Lembrando que a pressão atmosférica local Seria a carga que eu leio vezes o gama do mercúrio Vou marcar a pressão atmosférica E vou traçar novamente uma reta horizontal Que vai corresponder à pressão atmosférica em todos os pontos Ora, então ela será o zero efetivo O zero da escala efetiva Se eu pego um ponto A Eu posso ler a pressão PA na escala efetiva E posso ler a pressão PA na escala absoluta Se eu observar direitinho aqui Eu tenho que a pressão absoluta Será sempre a pressão efetiva Mais a pressão atmosférica local Essa é a relação que eu tenho Entre a pressão absoluta e a pressão efetiva Outra coisa Vamos agora recordar o conceito de manômetro metálico Tipo bordão Aqueles que eu uso aqui, olha Na entrada e na saída da máquina E aqui nesse ponto E os manômetros em U Manômetros diferenciais em forma de U Que eu utilizo para determinar Variação de pressão entre dois pontos da instalação Ora, o manômetro metálico É a teoria da língua da sogra A pressão manométrica será sempre A pressão interna menos a pressão externa Geralmente, aqui, ele é fechado com uma borracha Eu corto e vou admitir aqui a presença da pressão atmosférica Ora, como a pressão manométrica é sinônimo da pressão na escala efetiva Essa pressão externa, sendo a pressão atmosférica, acaba ali zero Então eu vou estar lendo sempre a pressão interna Cuidado, hein? Só que se eu quero a pressão, por exemplo, nesse ponto E eu tenho essa altura Essa carga que não é desprezível Eu tenho uma carga Uma carga de pressão de água Então a pressão nesse ponto Seria o que eu leio no manômetro Mais o gama vezes h Ora, se esse h não for dado É porque ele é considerado desprezível Aí eu posso simplesmente falar Que a pressão nesse ponto Seria a própria leitura do manômetro Se o meu manômetro só tem escala positiva Realmente ele recebe o nome de manômetro Se ele só tem escala negativa Ele recebe o nome de vacômetro Se ele tem as duas escalas Ele é chamado de mano vacômetro Agora, para que eu possa utilizar A leitura do manômetro diferencial Em forma de U Para determinação da variação de pressão Eu vou ter que recordar o conceito De equação manométrica Equação manométrica é assim Eu pego dois pontos Adoto um ponto como origem Marco a pressão que existe nesse ponto E vou caminhar entre as Para o outro ponto Sempre na vertical Horizontal e vertical Quando eu tenho um movimento descendente Eu somo o gama h Na horizontal eu pulo Fica constante Quando eu subo Eu subtraio o gama h Até chegar no outro ponto Que não foi adotado como origem Igual com a pressão que atua lá Vamos pegar esse exemplo aqui Peguei o ponto 1 E o ponto 2 Vou pegar o ponto 1 Como referência Vou lá e marco a pressão Que age no ponto 1 Vou descer x Gama da água Como eu desço eu somo Gama da água vezes x Vou descer h Gama da água Como eu desço Mais gama da água Vez h Vou descer y Gama m Pulo porque é horizontal Vou subir y Gama m Subtrai Vou subir h Gama m Subtrai Vou subir x Gama da água Subtrai E igualo com a pressão Que existe no ponto 2 Nesse caso Eu tiro que p1 menos p2 A diferença de pressão Entre os pontos Para esse exemplo Seria o desnível Do fluido manométrico Vezes a diferença Entre o peso específico Do fluido manométrico E o peso específico Da água Para encerrar A nossa recordação Sobre hidrostática Vou falar um pouquinho Da lei de Pascal A lei de Pascal Que garante o seguinte A pressão em um ponto fluido Pertencente a um fluido Contínuo e compressível Em repouso É igual em todas as direções O que garante Que a pressão em uma escala É uma grandeza escalar E fala o seguinte Se eu aplico a pressão Em um ponto fluido Ela é transmitida Integralmente A todos os demais pontos Exemplo Quando você vai calibrar O pneu do seu veículo Lá Quando você aplica A pressão em um ponto Ela vai ser igual Vai ser transmitida Integralmente A todos os demais pontos Do pneu Importante Eu lembrar Que o fluido Não está sujeito A quebras Isso facilita A sua utilização Em relação As peças mecânicas Como já havíamos discutido E um exemplo De aplicação Seria o freio hidráulico Poderíamos também Pensar em um elevador hidráulico Vamos sintetizar O que nós estudamos Nessa aula 2 Nós estudamos Hidrostática Com fluido em repouso Estudamos o conceito De pressão Vimos que pressão É uma grandeza escalar Vimos que pressão É diferente de força Falamos da escala efetiva Que adota a pressão atmosférica Igual a zero Na escala efetiva Falamos da pressão Em um ponto fluido Que seria Gama vezes H H é a profundidade do ponto Daqui nós falamos Do teorema de Esteve Que delta P Seria H Vezes delta H Falamos da carga de pressão Que seria a pressão Sobre gama Falamos dos piesômetros O indivíduo graduado Utilizado para a leitura Da carga de pressão Que trabalha na escala efetiva Falamos do barômetro Que determina a pressão Atmosférica local A pressão atmosférica local Será sempre a carga de pressão Do barômetro Vezes o gama do mercúrio No caso Que é o mais usado Falamos que essa Pressão que eu leio Tem que estar na escala absoluta Senão ela valeria zero Então definimos A escala absoluta Que é aquela que adota Como zero O vácuo absoluto Nessa escala Eu só tenho Pressões positivas Teoricamente Eu poderia ter Uma pressão Igual a zero Que corresponderia Ao vácuo absoluto Falamos do diagrama Comparativamente a escala Para relembrar Que a pressão absoluta É sempre a pressão efetiva Mais a pressão atmosférica Falamos dos manômetros Tipo bordô Aí nós tínhamos O manômetro Com só escalas positivas Vacômetro Com só escala negativa E manovacômetro Com escala positiva e negativa A pressão manométrica Sinônimo da pressão Pressão na escala efetiva Falamos também Que nós tínhamos Que a pressão manométrica Era a pressão interna Menos a pressão externa Quando essa externa Era a pressão atmosférica Que ela teria já a pressão interna Falamos dos manômetros Diferencial em forma de U E para sua utilização Recordamos a equação manométrica E encerramos Falando da lei de Pascal Lei de Pascal Onde eu tenho Que a relação de força Sobre a área constante Eu posso ampliar Ou reduzir força Através de um meio fluido Que não quebra Bom Para ampliar a inteligência Vou ter que aplicar tudo isso Nas soluções de problemas Seria uma forma De eu fazer uma musculação Para os nossos cérebros A partir daí Eu pego o primeiro exercício Que simplesmente caiu em provão Em final de curso de engenharia E eu tenho aqui no caso Um tubo por onde está escoando água E eu quero descobrir A diferença de pressão Entre A e B Seja Pa menos Pb Ou seja Pb menos Pa São dadas A massa específica da água A massa específica do ar E a aceleração da gravidade A diferença de pressão está aqui E depois eu quero Sabendo a leitura do manômetro metálico E sabendo a pressão atmosférica Que eu quero determinar a pressão do ar Aqui na escala absoluta A resposta também está aqui Depois eu vou pegar Simplesmente Um exercício Por onde está escoando o óleo Eu tenho dois tubos Escoando o óleo Numa situação Eu aplico uma pressão De 1.900 Na outra eu aplico Uma de 2.280 Ambas Com milímetros de mercúrio Dou o peso específico Do mercúrio No caso 1.510 a 5.0 Nm³ E eu simplesmente vou querer Determinar alturas No meu tubo em 1 Aqui o esquema Eu quero determinar Aqui é o zero Primeiro eu quero determinar Essa situação Quero saber essa altura Quando em 1 Eu estou aplicando Uma pressão De 1.900 milímetros de mercúrio A pressão Aliás em 2 Eu aplico isso A pressão em 1 é constante E depois eu mudo Essa pressão E quero saber O novo H A solução desse exercício Vocês podem acompanhar No meu canal No YouTube Alemão McFu resolve Está aqui o endereço Basta copiar E lá no meu canal E vocês podem acompanhar A solução A outra situação Eu tenho uma bomba instalada A 10 metros Acima do nível Em um local Onde a pressão atmosférica É 698 milímetros De mercúrio E eu quero saber Se essa bomba Vai funcionar No caso Para ela funcionar Eu tenho que trazer O fluido até a sua entrada Eu precisaria de uma Depressão de menos 10 mca Nessa região O vácuo absoluto Está a menos 9,48 mca Ora Querer conseguir Menos 10 mca Nessa situação Seria estar abaixo Do vácuo absoluto Isso é impossível Então a bomba Não estaria funcionando Ou outro exercício Eu simplesmente faço Um homenagem Ao professor Franco Brunetti Um excelente livro Mecânica dos fluidos Escrito pelo professor Brunetti Eu quero determinar Eu quero determinar O peso Que eu vou aplicar Nesse pistão Para manter o sistema Todinho em equilíbrio Para isso Eu vou Através Desse manômetro diferencial Determinar a pressão Do ar 2 Vou impor A condição De equilíbrio Para esse sistema Então a somatória Das forças Aqui tem que dar 0 Com isso Eu vou descobrir A pressão do ar 3 Descobrindo a pressão Do ar 3 Eu volto para cá E imponho a condição Da somatória Das forças Aqui também dar 0 Com isso Eu vou descobrir A pressão do ar 4 Vou impor a condição Que aqui também está Em equilíbrio Da somatória Da força da 0 Como eu vou ter A força criada Pela pressão do ar 4 Vou acabar descobrindo O peso g Se vocês quiserem Ver a solução Vocês também podem Ir e acompanhar A solução No meu canal Do youtube Está aqui o endereço Basta copiar E vocês terão A solução dele O 15º Caiu em prova Eu tenho um reservatório Do volume total No caso 42,875 litros Falo que eu tenho Só 3 quintos Desse volume preenchido Quero saber Qual a pressão Que eu crio No fundo Do reservatório Eu dou A massa específica Relativa Do fluido Para lembrar Que massa específica Relativa É a massa específica Do fluido Ou a massa específica Da ar Dou também A leitura barométrica 695 milímetros De mercúrio Ou seja A pressão atmosférica Local E dou o peso Específico relativo Do mercúrio E eu quero saber Nessa No fundo Qual é a pressão Que o fluido Causa Tanto na escala efetiva Quanto na escala absoluta É uma coisa importante Eu vou falar Que aqui é um reservatório Cúbico Aí vocês tem que lembrar Que o volume É a área Da base Vezes a altura Ou seja No cúbico É o lado Elevado ao cubo Só que na hora Que eu só coloco 3 quintos Isso já não ocorre Vou ter que pegar Na base Vezes a altura E aí eu acabo Descobrindo a altura Respostas Eu forneço Para vocês O décimo sexto É um exercício Que foi obtido Através de uma bancada Projetada por alunos É uma bancada Onde tem o compressor Aquele que eu preencho O pneu E ela foi montada Para eu determinar A massa específica E o peso específico Tanto da água Quanto da glicerina E depois Ampliando um pouquinho Para se fazer Problemas ligados A estática dos fluidos A gente colocou Piesômetros Tanto na vertical Quanto inclinada Eu vou querer descobrir O ângulo de inclinação deles Ora Eu tenho duas situações De funcionamento Funcionamento 1 Para determinar A massa específica E o peso específico Tanto da água Quanto da glicerina E o funcionamento 2 Para determinar O ângulo de inclinação Que eu vou colocar No piesômetro Supondo que eu estou Na mesma leitura Que eu obtive No item A Está aqui a figura E vocês Tenham respostas Seria fundamental Que vocês tentassem fazer O décimo sexto Também caiu em prova Eu simplesmente Tenho dois tubos Paralelos Um transporta água O transporta óleo Ligo esses tubos Através de um manômetro Diferencial Em forma de U Dou a pressão Em A Na escala efetiva Dou a pressão Em B Na escala absoluta Cuidado Eu não posso trabalhar Com pressões Em escalas diferentes E estou querendo Determinar o desnível HM Então eu simplesmente Vou recordar o conceito De pressão absoluta É pressão efetiva Mais a pressão atmosférica Local Eu dou a pressão atmosférica Local Dou o peso específico Tanto da água Quanto no óleo E depois aplicar A equação manométrica Adota um ponto Caminha para o outro Quando desce Soma Na horizontal Pula Quando sobe Subtrai A resposta Desse exercício Vocês também podem olhar No meu canal No Youtube Está aqui o endereço Copi E verifique a resposta O décimo oitavo Eu vou querer descobrir A pressão no ponto um Numa bancada De laboratório Real Então vocês vão ver Nessa bancada funcionando Vão coletar os dados Nessa bancada Está aqui o endereço Entrem no Youtube Peguem os dados Preencham os dados Vocês vão ler O H1 O H2 A pressão manométrica Lá O H Zão Para corrigir E eu dou A massa específica Tanto do mercúrio Quanto da água E eu quero determinar A pressão P1 É novamente Para aplicar a equação Manométrica O décimo nono Simplesmente para aplicar A lei de Pascal E eu quero descobrir Qual é a força F2 Que eu aplico Para manter esse sistema Em equilíbrio Do a massa Específica Do carro E do elevador Junto E do as áreas A1 e A2 E aí vocês simplesmente Vão obter a força F2 Que eu vou aplicar Para manter o sistema Em repouso Está aí a resposta O vigésimo É um outro exercício Aquele que a gente fez O furo E aí nós temos A carga de pressão Muito alta Para diminuir Eu jogo uma pressão Do ar lá em cima E aí diminuo Vou ter cargas E pressões compatíveis A leitura Apesar ainda grande 2 metros E 1.6 Instalo o manômetro Em U E quero determinar Essa altura H Dou todos os dados Então novamente Para usar conceito De carga de pressão Usar o conceito De equação manométrica Usar o conceito De leitura De manômetro metálico Tipo Bordeaux E determinar O desnível H E a pressão P1 E a pressão P2 A solução Tanto do 19º Quanto do 20º Vocês podem Também acompanhar No YouTube Está aqui o endereço Copio e verifique Agora é importante O seguinte O estudante Ele não deve esperar Receber o peixe Então antes De vocês olharem A solução Tentem resolver o exercício Porque assim Vocês vão estar Aprendendo a pescar É fundamental isso Para o seu sucesso Profissional E lembre Ao resolver os exercícios Você está fazendo A musculação Para o seu cérebro Ampliando a sua memória Dessa forma Ampliando a sua inteligência Para isso Eu tenho que ter Uma qualidade Eu tenho que ter Persistência Dedicação E disciplina Então veja Para aprender a pescar Antes de olhar As soluções Vejam Como vocês Apresentariam Essa solução Depois vocês comparem Qualquer dúvida Entre em contato Com raimundo Ponto ignacio Arroba Escoladavida Ponto eng Ponto br Lá eu vou esclarecer Suas dúvidas Para encerrar uma mensagem O tempo passa E continue tendo Como companheira A morte E como amante A vida E olha que eu quero viver Bons estudos